Que porra é? Que porra é essa, viado? Que que é isso aí? Pô, beta-alanina, tem acrinine, que eu não sei nem que porra é essa. Beta-alanina? Cafeine. Zero açúcar. Quanto você pagou nisso aí? Você que pagou, 4 dólares. 3 dólares? Vamos ver essa porra aí, deixa eu ver se é bom gosto. Energy, da BSE, né? Pra filmar teu pescoço, pô. Não é muito bom, não. É, não mexeu não? Vai ter que beber tudo, hein? Não, vou beber. Parece que remédio. Parece remédio, velho. Eu tenho que fazer, mas... Parece minha avó. Pré-treino já batendo nisso, meu Deus. Quero ver beber tudo, viu, velho? Eu bebo, de uma vez? Mais uma vez aí na academia, rapaz? Uma vez aí, entrar, peitinho, espalhar, peitoras, peitoras, peito, outro, acho que encosta o pé, não, hoje. Vai treinar o quê? Opa, se for perna, humilde. Perna? É, eu tô sem poder treinar o pé. Vai, pai, você é dois pernas. Bora perna? Ombro ou perna? Bora ombro, então. Ombro ou perna? Ombro ou perna. Pá. Tu quer o quê? Peito. Com o peito, tem tudo. A gente vai pegar o ombro. Faz peito com vocês dois, eu e ele ombro. Vamos embora. Fechou. Fechou. Pode ser um glúteo, vamos glúteo, e tu? Não. Qual foi o ombro, pô? Olha lá, viado. Qual foi o ombro, pô? 11 horas. Aqui só detecta com a minha córnea, a do olho, ó. 11 e 17. Tem isso, né? Tem. Olha tu. Não pegou, ó. É sério mesmo? É, caralho. Põe aí, senhor. Cadê, pô? Você é bom renovando, os caras estão demais. Eu comprei um desse hoje, velho. Aí eu pegou aqui. Vou testar o meu hoje. É isso aí, galera. Chegamos na academia. Eu nem vi que horas são 11 horas da noite. Tá tomando um pré-treino aí ruim pra caralho. Mas é isso aí. Partiu o treino. O que é isso? Olha, olhar no espelho. Pode crer, foi sacrifício. Love story. A balada. Cheguei com minha regata. A balada. A balada. Boa. Boa. Vai, galera. A academia bem top aí. Eu estou fazendo treininho de peito. Só vai. Cheve fazendo live ali. Gritando pra caralho no meio da academia. Os caras estão durando torto. Olha ele. Gritando no meio da academia, velho. Olha lá. E aí? Coincente. Gravando? Era. Vamos lá, mano. O que é, mano? Eu vou te fazer pra ele. Estás lá a minhapersonal. Tá pessoal! Isso é ideal! Ai! Eu preciso fazer a sua própria! Cansado pai? Cansado, viajar cansa né? A gente consegue ter tempo pra treinar Checa daquele peak Que foda velho, correio mano Abri aqui sem querer Correio tipo deixa aqui velho Lá na varanda tudo aberto E ninguém mexe velho, imagina Correio deixar isso na sua casa Então hoje é quarta-feira, acabei de acordar Nem tomei café ainda Olha como que ela está aí Vai me deixar com fome viado Falou que estava aqui há 10 minutos Demorou... Eu gravei pra você deixar de me dizer Eu gravei Você já comeu no Holy Foods? Não, mas não é besteira não Não, não, lá é coisa boa Vamos comer coisa boa? Tomou um cafezinho, partiu Holy Foods É nóis Holy Foods é tipo mercado fitness velho Tá tirando onda hein pai Olha lá Vamos comer uma comida mais normal aí ó Feijão Arrozinho Olha o café da manhã, já começa a comer Arrozinho Mas o que aconteceu aqui cara? Cara, o cara disse que pra ficar sentado é mil dólares Eu vou ser pra sentado e eu vou subir Vão subir e sair disfarçado aqui Ele falou que pode ficar uns 10 minutos, depois não é isso Não vai embora né Falou que 10 minutos pode ficar aí, caralho 10 minutos, 10 mil dólares pra ficar sentado aqui Não é mil dólares Mil dólares? Vixe, só pra ficar sentado, imagina pra consumir alguma coisa Lá vem o drone É isso aí galera, então eu vim aqui no Nutlete Vim comprar uns tênis Os tênis que eu gosto da Nike, da Under Armour O Shea vai comprar o que hoje aí pai? Tô com melhor pagada que tu Tênisinho Eu não trouxe nada pra sair né Eu sempre gosto de comprar aqui as camisas de 10 dólares 9 dólares pra sair Aquelas calças E vamos ver o que nós achamos aí né Show bacana Compre É nóis, partiu Galera Eu comprei bastante coisas aqui Mas Eu me Eu tô dando risada com o Shea Olha onde ele tá ó Desbarovos Que nem sei como é que chama isso aqui véi Acho que ele tá comprando um brinco ali véi O que que você vai comprar aí pai? Comprei agora toda a estrela agora Vai botar isso mesmo? Vou No seu ouvido? Sim Quanto custa aí? 100 dólares 100 dólares? É de... Minha nossa o mundo tá perdido cara Caralho ficou muito bonito O cara vai comprar um coração pra pôr no ouvido véi Dois Doeu essa porra aí? Não Vou furar minha orelha Tu não tem não? Tem não Pô fura hoje Humilde Humilde se furar? Humilde se furar humilde Ainda compra um brinco pra tu Aí ó Cara mas humilde é esse branco de coração véi O mundo tá perdido véi Caralho viado Ficou muito nice Vai arrumar alguma coisa na balada hoje? Não com esse brinco aqui eu arrumo qualquer coisa Que só errou no negócio Pô Minha nossa Outlet né galera? Outlet chama do Sogras Não sei se eu falo certo né? Sogras sei lá Tem várias lojas aqui mano Porra Quem diria que o dia iria estar Eu iria estar aqui né? Gastando Viajando Curtindo Pensei né velho Mas graças a Deus com suor Consegui estar aqui Consigo estar aqui E porra Chegamos cedo Já são 6 horas da tarde aí Eu vou quando eu cheguei em casa Vou mostrar o que eu comprei pra vocês Lembrando que eu não tô me achando Já uma vez No vídeo passado Eu tava em Portugal Gravei as compras que eu fiz E os caras Tá se achando Pá pá Longe disso velho Vou me achar pra dar uma roupa Só gosto de mostrar meu canal é isso É um viário online Comprou mesmo? É Meu amigo já tá usando Até coloquei É bora É bora Falta tudo Eu comprei calça Pra sair Só falta camisa minha E o seu? Camisa, calça, cueca, meia e uma calcinha Falta tudo Olha como o cara vem no... No rolê pai Esse Comprou bastante coisa hein? É tamo aí Gastou uns mil dólares hoje não? Acho que não Vamos ver depois as contas? É vamos somar oito Olha lá o meu acho que deu ali já Quer apostar? Quem gastou mais? Eu acho que eu gastei mais Mas não acabou o dia ainda né? Ainda falta muita coisa É Vamos ver Vamos lá O chefe de ter gastado tudo no... Outlet A gente veio aqui no Ross ali Ross é uma... É uma loja onde vende tudo em Outlet Não sei como é que isso funciona mano Parece que sai de linha, vem tudo pra cá Eu sempre compro minhas camisas Que saem aqui Você nunca veio nesse Ross? Nunca Tô te apresentando Apresentei a meia já dos deuses Sim essa meia é top Olha lá ó Apresentei a meia E agora eu vou apresentar o Ross pra ele Partiu Muita coisa Vamos lá Vamos ver, vamos ver Vim com uma mochila só Depois do Outlet A gente veio aqui no Dress for Less Comprei uma bolsa a mais aí ó As bolsas da gringa é leve, barato Comparado com a do Brasil né? Comprei umas camisas polo pra sair E o man Comprou o que? Pessoal 1 mesmo No fim eu tô ontem aqui Duas não? Duas não Eu acho que eu vou levar essa não Vai pro rolê com essa hoje? É Nunca usei essas porra não Vamos ver Quanto tá aí? Pô agora é barato, é 19 eu acho Doze? Doze Doze dólares Doze dólares Dá o que? Trezentos reais Não, dá nem quarenta pontos É boa São barato aqui mesmo Galera, depois de tudo isso Tamo aqui Vamos comer a comida mexicana Aqui ó Comida mexicana Já comeu? Podeu Eu acho que vai dar Ah, eu acho que é o melhor que tem aí Pra mais saudável a gente achou Vamo ver Se fudemos né velho Vemos aqui no chipone Como que é? Chipotle Chipotle Eu gosto disso mesmo Cara, é muito Amargo né? Amargo? Pimenta Pimenta pura porra Tá maluco Quem gosta dessa porra aqui é o Botura Mano, tem condições Você é amargo Muito pigmentado velho Sem refrigerante tem condições Fala a verdade E minha língua como é? Tô fudido Ass Mal tempo aqui Seu não tá da... Seu também não tá não? Eu tô rindo pra não chorar Rapazes Tu ainda aguenta pimenta Porque lembra daquela outra refeição Que eu fiz Caralho que apimentado tu fez Tá de boa Não, essa aqui tá demais Essa tá absurdo Imagina pra mim Já eu fico com maçã Com maçã né? Sem refrigerante tem que possível Não não, sem refrigerante não não Cara, eu vou mostrar pra vocês O que que eu comprei hoje na Outlet Comprei essa bolsa Pra eu levar Eu só trouxe uma bolsa né? Mas eu acabei comprando algumas coisinhas Eu trouxe pouca roupa Eu não sou o cara que gosta de roupa de marca Eu não compro qualquer roupa Eu prefiro ir nessa loja Dress for less Que é tipo um Outlet Sei lá, pago 10 reais nas camisas 10 dólares E eu gosto Comprei alguns tênis aqui Vamos ver Mostrar pra vocês O que que foi comprado nessa Na Outlet Aqui, peraí Eu comprei a bolsa né? Vamos lá Comprei esse tênis Da Under Armour não Da Under Armour Tênis ficando longo Comprei esse tênis também Da Under Armour Cada um acho que foi 40 dólares Acho que comprando um O outro saia por metade do preço Então saiu 80 dólares os dois velho Comprei o All Star por 20 dólares Pra sair hoje É um tênis reto né? Então é um tênis pra sair Não gosto muito de All Star Mas pô, era o mais baratinho Que tinha pra sair 20 dólares Comprei esse tênis feminino Adoro Nike feminino Adoro tênis feminino Pra quem acompanha Esse eu paguei um pouco mais caro Acho que foi 80 dólares velho Mas ele é um Air Max No Brasil eu acho que tá 1200 Me corrija aí se eu tiver errado É um tênis bom Que eu gosto pra correr né? Comprei também All Star Comprei essas camisas aqui Essas regatas ó É o Toguri O único cara que veio pros Estados Unidos Comprar regata velho ó Comprei essa regata do Dragon Ball ó Training like a Sayajin Comprei Esse uniforme aqui também Do Goku Paguei 10 dólares em cada regata né? Comprei essa aqui também Acho que é dessa regata Acho que é até feminina velho E comprei mais uma regata 10 dólares cada Essa é do Game Boy Comprei duas calças pra sair Aí Aí Comprei duas calças pra sair Duas calças Slim Uma Comprei essas quatro camisas aqui pra sair 10 dólares cada Comprei chocolate também Comprei um Oakley Que é um óculos que eu coleciono né? Vou mostrar pra vocês logo menos aqui Deixa eu abrir agora Comprei as meias que eu gosto, né Comprei 10 meias também, ó Essas meias que eu gosto Quem acompanha sabe Nossa, meia na hora Meia cano longo Comprei um jogo de Xbox One Titan Quest, 29 dólares E comprei Três perfumes Esses aqui são testers São mais baratos, velho Tudo pra sair hoje Esse Invictus Esse é o normalzão Black XS Então é isso aí As compras de hoje Vou me trocar, tomar um banho, dar um rolozinho Vídeo finalizando, fidelizando o like Tem Toguro, tem like Queria agradecer a todo mundo que tá junto Você tem um sonho, cara Corra atrás Se eu tô aqui, foi porque eu sonhei Se eu tô aqui, foi porque eu corri atrás Então você quer viajar? Quer? Mano, já sonhei Quem acompanha sabe, velho Meu sonho era ter um tênis, velho Hoje graças a... Comprei esse aqui também que eu tava vestindo Comprei esse aqui, ó Basqueteiro, bom pra treinar, velho Principalmente treinar a perna Esse foi 63 dólares Então, velho Se você tem um sonho, irmão Corra atrás Não tô me achando Só tô mostrando As paradas que eu comprei Porque quem tá junto gosta de ver Gosta de saber o que eu faço Meu diário Meus vídeos são meu diário Se você tá acompanhando meu canal Aí desde o início Fideliza no like Fideliza no compartilhamento Apresenta o canal comigo E é isso Toma um banho Dá um giro É nóis, velas Valeu